Quando o povo quer é assim, quando o povo quer não tem jeito O povo já decidiu, é Gil pra ser eleito Quando o povo quer é assim, quando o povo quer não tem jeito O povo já decidiu, é Gil pra ser eleito Para a Cailândia renovar, em busca do progresso Tem que ser homem do povo, trabalhando com sucesso Gil é assim, você pode confiar, por isso tá decidido É Gil pra ser eleito 5015, tá confirmado, 5015, bate em meu peito 5015, é a voz do povo, Gil pra ser eleito 5015, tá confirmado, 5015, bate em meu peito 5015, é a voz do povo, é Gil pra ser eleito A Cailândia vai renovar, Gil vereador, 15015 Quando o povo quer é assim, quando o povo quer não tem jeito O povo já decidiu, é Gil pra ser eleito Quando o povo quer é assim, quando o povo quer não tem jeito O povo já decidiu, é Gil pra ser eleito Para a Cailândia renovar, em busca do progresso Tem que ser homem do povo, trabalhando com sucesso Gil é assim, você pode confiar Por isso tá decidido, Gil pra ser eleito 5015, tá confirmado, 5015, bate em meu peito 5015, é a voz do povo, é Gil pra ser eleito 5015, tá confirmado, 5015, bate em meu peito 5015, é a voz do povo, é Gil pra ser eleito 5015, tá confirmado, 5015, bate em meu peito 5015, é a voz do povo, Gil pra ser eleito 5015, tá confirmado, 5015, bate em meu peito 5015, é a voz do povo, é Gil pra ser eleito Uh!